Com você, com vocês, todos os braços da paz E eu só tenho que ir lá, já me vai buscar Meu bem, meu irmão, não posso ser Feliz assim, bem lógico Mas o que eu posso fazer? Eu tô com saudade de tudo, meu desejo Tô com saudade do beijo do mel Do teu olhar carinhoso E abraço gostoso de passear por teu céu É tão difícil ficar sem você O teu amor é gostoso a mais Ai, eu chego e me dá prazer E quando estou com você Estou nos braços da paz Pensando que há, já me vai buscar Meu bem, meu irmão, não posso ser Feliz assim, bem lógico Mas o que eu posso fazer? Se gostou, pode aplaudir, hein? O que falta é cinco de mim, bem? O que falta me faz um jogador Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim, não sou Eu só quero um amor Que apague o meu sofrer Jogar pra mim o meu jeito assim E alegre o meu viver O que falta é cinco de mim, bem? O que falta é cinco de mim, bem? O que falta é cinco de mim, bem? Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim, não sou Eu só quero um amor Que apague o meu sofrer Jogar pra mim o meu jeito assim E alegre o meu viver E alegre o meu viver Ai, mas que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um chanol Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim do meu jeito assim Que alegre o meu viver Um xodó pra mim do meu jeito assim Que alegre o meu viver Um xodó, um xodó pra mim do meu jeito assim Que alegre o meu viver Um xodó pra mim do meu jeito assim Um xodó pra mim do meu jeito assim